Nós não sabemos por que estamos aqui. Nós não sabemos quem construiu o Silo. Nós não sabemos por que tudo fora do Silo está desse jeito. Nós não sabemos quando será seguro sair. Nós só sabemos que hoje não é esse dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd. E antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A próxima temporada de Silo já está confirmada. E você não pode dar mole e seguir pra ela sem lembrar do que aconteceu na primeira. Então, fica comigo até o final que eu vou te contar o resumo completo da primeira temporada de Silo na Apple TV. Agora, pegue uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série começa nos contando a história do xerife Holston Becker. Ele e a mulher, assim como muitos outros dentro do Silo, sonham em poder engravidar. Não tendo sucesso nas duas primeiras janelas de um ano que a administração do Silo autorizou, eles tentam uma terceira vez, quando o judicial finalmente autoriza. Os dois, então, seguem pra o consultório do Silo. E o médico retira, através de um microprocedimento, o contraceptivo que todas as mulheres usam. Glória, uma moradora do Silo, que parece ser meio maluca da cabeça, para a Alison e o detetive na cafeteria e diz pra eles que o judicial não vai permitir que eles engravidem. Porque eles não querem filhos de pessoas questionadoras como a Alison. Os meses vão passando e nada da gravidez chegar. Com isso, a Alison, que inicialmente não tinha acreditado na história da Glória, começa a desconfiar. A Alison é chamada pra ir até o andar inferior do Silo, encontrar George Wilkes, um técnico de computador. Chegando lá, George revela que tem em sua posse um HD do pré-guerra. Vamos dar uma pausa só pra eu contextualizar duas coisinhas aqui. A primeira é que qualquer um pode sair do Silo, mas uma vez que se pede pra sair, vai ser expulso e não tem como voltar atrás. O Silo inteiro só monitora o lado externo com uma câmera, que vai sujando conforme o tempo passa, e é pedido pra quem sai limpar ela, pra que eles possam ver melhor como tá lá fora. E por isso, o ato de sair é conhecido como ser mandado pra limpeza. A segunda é que essa guerra marca a revolta de parte da população do Silo, que queria abrir o abrigo de uma vez por todas, mas o Judicial acabou vencendo. Segundo eles, ao custo dos derrotados apagarem todos os dados dos servidores que contavam a história da humanidade e as informações do pré-Silo. Além disso, qualquer objeto, dos mais simples aos mais evoluídos do pré-guerra, são conhecidos como relíquias e devem ser entregues ao Judicial, sobre pena de poder ser mandado pra limpeza. George e Allison conseguem acessar o HD, uma relíquia de nível vermelho, e por isso, altamente legal. Lá dentro, eles encontram um vídeo da limpeza da Jane, no ano de 97 do Silo. Essa gravação revela que o mundo lá fora está aparentemente habitável, e que eles estão sendo enganados pelo Judicial. Amanhã do último dia pra gravidez da Allison chega, e ela falta a consulta pra recolocar o contraceptivo. Quando o detetive chega em casa atrás da mulher, ela tinha se cortado e retirado de dentro dela própria o contraceptivo, provando que a glória estava certa, e que eles nunca tiveram, de fato, chance nenhuma de engravidar. Allison corre pro refeitório do seu andar, e conta pra todo mundo que aquilo é uma farsa, e que ela quer sair do Silo. A Allison, então, é preparada e mandada pra fora do bunker, mas antes disso, ela conta pro marido que se ela tiver errada, e lá fora não for habitável, ela, então, só vai andar. Mas, se ela fizer a limpeza, ele vai saber que o mundo lá fora é habitável. Assim que ela chega lá fora, vemos que o mundo aparentemente tá pronto pra receber eles, tudo verde e pássaros voando. Ela, então, segue e faz a limpeza. Dois anos se passam, e o George, após a limpeza da Allison, continua as suas investigações, mas o quanto ele sabe ainda não foi revelado. Só que, nesse momento, ele aparece morto na base do Silo. O judicial diz que ele se matou. Já a Juliette Nichols, conhecida por Julis, diz que foi um assassinato, porque ele não se mataria. Mais um ano se passa, ou seja, três anos após a morte da Allison. Dessa vez, o detetive Becker está indo trabalhar, quando deixa o seu distintivo com um bilhete na sua mesa, e se tranca em uma das celas, e, então, avisa o seu delegado, o Marnes, de que ele quer sair do Silo. Com um anúncio. E seguindo as regras do Silo, o xerife Becker é enviado pra limpeza. Pisando fora do bunker, assim como a sua esposa, ele vê o mundo verde com animais voando. Ele também faz a limpeza da câmera, e, dando alguns passos pra frente, começa a sentir falta de ar. Quando ele tira o capacete, e vê o corpo da mulher dele no chão, em um mundo aparentemente devastado. E ali mesmo, ele cai. Marnes encontra o distintivo, junto com o bilhete que o Becker deixou. No papel, o antigo xerife deixou o nome da Julis, como a sua sucessora, e avisou que, caso ela não aceitasse, pra, pelo menos, deixarem o distintivo dele pra ela. O delegado, julgando que a Julis é apenas uma engenheira, guarda essa informação pra ele. Sem o novo xerife, a população do Silo começa a enlouquecer, e se arma pra começar um motim. A prefeita Jones começa a ficar pressionada pela rebelião que tá prestes a estourar, e, principalmente, por ainda não ter escolhido um substituto, já que Becker não apontou nenhum, pelo menos, não até onde ela sabe. Julis fala pra sua mãe adotiva, a Walker, que o George não se matou, que ela tenha certeza porque os dois tinham um relacionamento. Ela também fala que o George tinha uma fixação, uma espécie de obsessão por relíquias. Descobrimos também que, embaixo do Silo, tem um buraco enorme que foi deixado pra trás, a broca que usaram pra cavar o bunker. Lá, o George montou uma espécie de casa pra ele, onde ele deixa todas as relíquias que conseguiu acumular ao longo do tempo, incluindo os HDs que ele e a Alison acessaram, e as anotações de como eles conseguiram fazer isso. Também é revelado que a Julis contou e mostrou tudo isso pro Becker, antes dele ir pra limpeza. A única coisa que ela escondeu do xerife foi que o George também descobriu que nas plantas do Silo existe uma porta gigantesca na base, mas que ele não encontrou, porque o local onde ela supostamente estaria tá completamente alagado. Quando o Marnes vê a aflição que a prefeita tá, ele conta que, afinal de contas, o xerife deixou uma indicação. Descobrindo isso, ela resolve começar uma peregrinação o Silo abaixo pra encontrar a Julis. Ela não para no andar onde fica a juíza Mettles, mas para pra encontrar o Bernard, o chefe de TI do Silo. Ela também faz uma parada na maternidade do bunker. Descobrimos que a Julis é filha do médico de lá. Ela desceu o Silo e fugiu pra engenharia com 13 anos, depois da sua mãe e do seu irmão se matarem. Continuando a sua jornada, a prefeita recebe uma mensagem. Um dos seguranças do judicial, Robert Sainz, leva um doce pra ela, como presente da juíza. Mas dá pra sacar que aquilo não foi um presente, e sim uma ameaça, pra que ela escolha o nome indicado pelo judicial pro cargo de xerife e não a Julis. Mas ela, obviamente, nega. Finalmente, chegando na engenharia, a prefeita oferece o cargo pra Julis, que inicialmente nega, e a prefeita entrega o distintivo do bunker pra Julis, como o antigo xerife tinha pedido. A engenheira encontra atrás do objeto a palavra verdade gravada. É um sinal que o Becker tinha prometido pra ela, caso descobrisse mais sobre a misteriosa morte do George. Determinada em descobrir a verdade sobre a sua paixão, ela propõe um acordo com a prefeita. Ela vai ser a nova xerife. E, em contrapartida, a prefeita vai permitir que o gerador do silo seja desligado por 8 horas, pra poder ser reparado. Mas isso vai deixar o bunker inteiro em um blackout. Isso porque o gerador tá com um problema, e a Julis é a única que conhece 100% dele. Por isso, ela quer manter tudo funcionando antes de subir. Com o acordo firmado, o gerador é desligado. E com muita dificuldade, quase deixando o silo no escuro eterno, a Julis consegue consertar. Durante a queda de energia, a prefeita e o Marnes se declaram um pro outro, e começam um romance. Ao mesmo tempo, assim que as luzes são apagadas, um pequeno defeito rola, e a imagem do exterior, lindo e habitável, é mostrada dentro do silo. Com a dificuldade passando, a prefeita, o Marnes e a Julis começam o seu caminho de volta ao topo do silo. Chegando ao seu andar, com o delegado na sala, ela assina o documento nomeando a Julis como a nova xerife. Logo após assinar, a prefeita tem um colapso e morre envenenada ali mesmo no seu escritório. Como era de se esperar, ninguém quer a Julis como o xerife, e ela começa a passar por maus bocados por conta disso. A antiga engenheira começa então a trabalhar para encontrar os HDs e as anotações do George, que estavam com o antigo xerife. Mas ela não consegue achar, até ouvir um barulho estranho vindo do duto de ar da sua casa, antiga casa do xerife Becker. Lá dentro, ela encontra um arquivo que tem o caso da morte do George. Com a morte da prefeita, o Marnes faz um acordo com a nova xerife. Ele vai ajudar ela a descobrir sobre o que realmente aconteceu com o George. E ela vai ajudar ele a encontrar o culpado por trás da morte da prefeita. Com a nova aliança, Marnes faz uma lista de todos que ele prendeu e começa a caçar um por um, chegando até a sair na porrada com um dos caras. A Julis entra em contato com a Walker. Ela conta que ainda não teve grande sucesso, mas que já conseguiu um aliado. Em seguida, a sua mãe adotiva começa a trabalhar na câmera, uma das relíquias do George, que a xerife deixou pra ela antes de subir. Marnes chega no seu apartamento, mas já tem alguém lá dentro esperando por ele. Uma porrada começa e ele corre pra pegar uma arma que tá dentro do seu guarda-roupas, mas o invasor já tinha pego antes, saca a arma e atira contra ele. Julis é chamada durante a noite pra um caso urgente, a morte do Marnes. Quando ela chega no apartamento do antigo delegado, o judicial, representado mais uma vez pelo Simens, já está lá. Antes mesmo do corpo esfriar, o Simens, a mando da juíza, já nomeou Paul Billings, o cara que o judicial queria no lugar da Julis pra ocupar o cargo do Marnes. Investigando o apartamento, Julis encontra uma lista de suspeitos do Marnes pela morte da prefeita no bolso dele. Além disso, ela também percebe que um desenho antigo da prefeita, feita pelo delegado, desapareceu na parede da casa dele. Julis e Paul têm as suas agendas a parte um do outro. Ele vai visitar o Simens no judicial, que dá pra ele o nome do Kennedy, um cara que o Marnes prendeu. Enquanto isso, a Julis segue pro nome marcado na lista do Marnes. Por coincidência ou não, também é o Kennedy. Ela chega na casa dele e, como tá vazia, ela invade. Lá dentro, ela encontra veneno de rato, que foi a causa da morte da prefeita e o desenho roubado na casa antiga do delegado. A xerife, então, começa a desconfiar que alguém tá armando pra ele. Por precaução, ela encontra o Kennedy e leva ele pra um local seguro. A suspeita se confirma quando o Paul abre o jogo e conta pra ela que o nome que deram pra ele no judicial foi o do Kennedy. Os dois correm pra casa do bote expiatório e na porta tá o Dougie Trumbull, mais um dos seguranças do judicial e o primeiro na fila pra virar a sombra do Simons. A xerife fala que sabe que foi ele que plantou as provas pra incriminarem o Kennedy. Ele, sem saber o que fazer, começa a correr e ela sai correndo atrás dele. Durante a confusão, a Julius fica pendurada no parapeito das escadas do Silo, mas ela quebra o braço dele e com ela prestes a cair, ele aproveita a situação e foge, enquanto ela recebe ajuda e volta pro lado seguro das escadas. Dougie corre pra encontrar o Simons na zeladoria do Silo, um local em que a princípio não condizia com um membro do judicial. Simons conta pra ele que quando era mais novo virou sombra do seu próprio pai, porque o trabalho feito ali na zeladoria era o mais importante de todos, deixando claro que aquele armário de vassouras tinha mais do que dizia. Simons, então, oferece pro Dougie o cargo de sombra. O segurança obviamente aceita, mas o chefão, sabendo que ele tinha tentado matar a xerife na frente de todo mundo, aproveita o momento de confiança e joga ele de um andar superior do selo. Julius, acha o corpo no dia seguinte. Em uma audiência com a juíza, diz que o responsável pela morte da prefeita e do antigo delegado é o Dougie, que ele plantou provas pra acusar o Kennedy, que depois de confrontado, pra não ser preso, se matou. A xerife desce pra mecânica pra visitar a Walker, que revela pra ela a sua descoberta sobre a câmera que ela tinha deixado. A mãe adotiva fala que não sabe exatamente o que é, mas que aquilo é uma espécie de lente de ampliação. Julius também conta tudo o que está rolando e diz que pra conseguir abrir uma investigação pra tentar achar os HDs do George, ela vai plantar uma relíquia dele sem valor na casa do Dougie. Paul e Julius invadem a casa do Dougie e como planejado, a xerife planta na casa dele uma relíquia que é achada pelo delegado. Os dois vão para o judicial e conseguem convencer os superiores a permitir que seja aberta uma investigação sobre as relíquias, permitindo que a xerife de fato comece a sua investigação principal. Simons, desconfiado, pesquisa no banco de relíquias e descobre que essa achada na casa do segurança do judicial na verdade estava na posse do George. Junto com o prefeito, eles vão confrontar a Julius, que diz não saber de nada, que inclusive quem achou foi o Paul e não ela. O novo delegado saca logo de cara o que está acontecendo e durante uma discussão a xerife descobre que o Paul tem uma doença chamada síndrome e sendo o portador dessa enfermidade ele não poderia ocupar nenhum cargo de poder. A xerife vai atrás do Kennedy para saber mais sobre as relíquias e acaba encontrando a Regina, uma ex-namorada do George, que primeiro diz que assim como ela, a Julius só foi usada pelo ex para conseguir mais relíquias, mas depois ela acaba entregando para ela um livro que foi passado de geração em geração na família do George. A Gina também fala que o judicial não é o problema e sim o cara que aparece durante a noite e sabe de tudo, até mesmo as coisas que não acontecem em público. Julius corre para sua casa e começa a investigar o livro que ela recebeu. Nesse momento, a série corta para uma sala de operações dentro da zeladoria cheia de monitores com transmissão ao vivo de todo o silo quando um operador manda chamar o Simons. O Simons, que parecia ser a sombra da juíza, se revela então não só chefe da zeladoria como o cara que manda no lugar todo. Com suas câmeras de vigilância em todos os lugares e tendo o podre de geral do silo, o Simons aparenta até mesmo ter a juíza e o Bernard no bolso. Investigando o livro, a Julius descobre que a última dona dele antes do George era uma mulher chamada Gloria e que ela estava internada no hospital do silo. Assim, ela vai atrás da mulher para descobrir mais sobre a relíquia. Chegando lá, descobrimos que a Gloria é aquela que tentou alertar a Alison sobre o judicial e ela está sobre remédios, ela está dopada pelas enfermeiras. A xerife faz tudo o que pode para tentar tirar a Gloria dali, até tenta pedir a autorização da juíza para tirar ela, mas a Meadows fala que ela não deveria estar investigando aquilo e que não há nada que ela possa fazer porque eles não deixavam, comprovando que existe alguém que controla ela. Julius recorre ao seu pai, o Dr. Pete. Juntos, eles tiram a Gloria durante a noite do hospital e acordam ela. A Gloria, então, revela que, assim como a Alison, ela fazia parte dos protetores da chama que tinham como objetivo guardar as relíquias e as lembranças do pré-cilo. Ela também conta que realmente os médicos não tiravam os contraceptivos de algumas mulheres porque não queriam que elas engravidassem e passassem a desconfiança para frente. O pai dela, que está na sala, também confirma porque ele foi um dos médicos responsáveis por fazer isso e como a ordem vinha de cima dos manda-chuvas do silo, ele sequer questionava. Julius leva a Gloria de volta para o hospital. Chegando no quarto, a Gloria conta para a xerife que o Becker estava sempre consertando o duto de ar do quarto dela. Com isso, a nossa protagonista liga os pontos todos e saca que não só o Becker tinha deixado os HDs no duto de ar do quarto da Gloria, mas também que todos estão sendo observados através dos espelhos. Por isso, o antigo xerife tinha sempre deixado vasos de planta cobrindo os espelhos. Julius, então, cobre os espelhos do quarto da Gloria, sobe no duto, recupera os HDs que estavam exatamente como ela tinha previsto e foge dali, logo antes dos batedores da zeladoria e o Simons chegarem. A mãe da Julius tinha preparado uma espécie de microscópio para conseguir fazer cirurgias. A zeladoria, com a sua rede de espionagem, descobre, entra na casa dela e destrói tudo até encontrarem o artefato que eles também destrói. Desiludida, pensando que o Peter tinha feito a denúncia, ela tira a própria vida, o que desgasta completamente o relacionamento da Julius com o pai e, mais pra frente, faz com que ela fuja para a engenharia. No presente, o Simons vai visitar a Gloria, que sem esperanças e, em troca de continuar sedada, conta pra ele que a xerife achou os HDs no duto do quarto dela. Simons leva os seus capangas para uma busca na delegacia, mas, segundo o pacto do Silo, que é a espécie de constituição deles, isso é ilegal. Por isso, mais tarde, a Julius desce até o escritório do Simons e prende ele. Quando todos saem de lá, é a vez dela de vasculhar o escritório dele e ela encontra os arquivos de todos que a zeladoria ativamente perseguia, incluindo a mãe dela. A xerife, então, vai encontrar o pai e, tendo a certeza de que não foi o Pete que entregou a mulher, os dois fazem as pazes. Com a prisão do Simons, o judicial monta a barricada em todos os andares do Silo para procurar os HDs. Ela tenta descer para a engenharia, mas não consegue, até que o Bernard, chefe de TI e prefeito interino, ajuda ela a passar por uma das barricadas e leva ela para um milharal, que seria um local seguro para eles falarem. Mas ele comete a gafe de falar dos HDs para ela, revelando que ele está se envolvendo com o Simons na zeladoria. Para se livrar do problema, como sempre fizeram antes, eles dizem que ela pediu para sair do Silo e levam ela presa, mas o Paul tem uma crise da sua síndrome enquanto escolta ela pelas escadas, dando tempo suficiente para ela acertar um soco nele e pular do parapeito das escadas para o andar de baixo. Simons e seus capangas reviram o Silo de cabeça para baixo, tentando achar ela e não conseguem, porque na realidade ela está na casa do próprio Simons. Quando a família dele chega, ela faz eles de refém e usa o computador da casa dele para acessar o HD. Ela consegue e começa a assistir um vídeo que o George gravou para ela. Enquanto isso, o Sainz interroga o Lucas Cade, um cara que se apaixonou pela xerife e que ela chegou a pedir ajuda dele com o HD, mas ele com medo negou, só que ele teve a chance de descobrir o número de série do disco. Então, ele conta para o Simons, que corre para a zeladoria e rastreando, descobre que o HD está sendo acessado pelo computador na casa dele. O Simons chega na sua casa, mas a Jules já não está mais ali. A mulher dele conta que ela deixou a xerife sair, porque eles tinham um objetivo maior em mente. Jules chega na casa do Kennedy junto com o Danny, um amigo dele, técnico de TI, que mascara a localização deles e acessam o HD novamente e juntos também assistem aquele mesmo vídeo da limpeza, descobrindo que o mundo lá fora é habitável. Os três descem o silo juntos pelo duto de lixo para um terminal que dá acesso a todas as telas do silo e então transmitem para geral aquele vídeo do lado externo. Mas o Bernard, que estava na sala da zeladoria, manda todo mundo virar de costas, inclusive o Simons, então ele corre para o terminal e desliga todas as telas. Jules manda o Kennedy e o Danny embora para não sobrar para eles e entra no duto de novo para continuar descendo, encontrar e contar tudo para Walker. O Simons descobre como ela está descendo e manda despejar todo o lixo possível em cima dela. A xerife, então, se joga para não ser acertada com um compressor de ar-condicionado e cai na engenharia desacordada. Ela é levada para Walker. O Nox, antigo chefe dela, denuncia para o judicial onde ela está, que vem buscar ela e faz um acordo. Ela vai aceitar, sem criar confusão, ser mandada para limpeza, mas eles têm que revelar para ela exatamente como Jorge morreu. Jules é levada para a zeladoria e mostram para ela que o Jorge realmente se matou, mas ele pulou porque sabia que ia ser torturado até não aguentar mais e entregar os HDs. Lucas, o cara do refeitório que sequer teve a coragem de ajudar a Jules, também paga o preço e é enviado pelo Bernard para as minas de extração do silo por 10 anos. Uma roupa especial é colocada na pessoa quando ela sai do silo e a Walker, que não saía da sua casa há 25 anos, pela Jules, sai, sobe o silo e faz um acordo para colocarem fita adesiva de qualidade no traje da Jules. A xerife, então, é mandada para limpeza. Quando ela sai, primeiro vê um mundo lindo e verde. Ela finge que vai fazer a limpeza, mas então ela solta a esponja deixando o pessoal dentro do silo desapontado. Ela anda em direção onde seria o corpo do Becker para colocar o distintivo que ela levou escondido nele. O Bernard, que estava assistindo isso com todos na cafeteria, corre para a sala de servidores e faz alguma coisa. Nesse momento, a Jules começa a ver as coisas lá fora como todos lá dentro, um mundo devastado. O mais interessante é que nesse momento a câmera vai se afastando e conseguimos ver a marca no chão onde está o silo. Só que melhor do que isso, nós vemos que ao redor tem dezenas, se não centenas de outras marcas iguais, dando a entender que aquele é apenas um dos silos que existem. E é assim que termina a primeira temporada do silo da Apple TV. Eu não sei vocês, mas pra mim, a série deixou mais dúvida do que explicação. Eu imagino que aquela porta gigante que o George tenha falado, então deve fazer ligação entre os silos, como as portas de Fallout. E nesse final, o que exatamente é manipulado pelo Bernard? Eu acho que ele consegue mudar o que o visor no capacete deles mostra, mas pra mim, a maior questão é, será que os silos existem porque o mundo está inabitável mesmo ou será um experimento e aquela área toda ao redor dos muitos silos é completamente manipulável e controlado como os campos de batalha de jogos vorazes, por exemplo. Agora sim, você está preparado. Pode correr pra Apple TV e curtir a nova temporada que vai explicar todas essas dúvidas. Já deixa o seu like e me diz nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu ou se eu esqueci de alguma coisa importante. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando eu soltar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu estou indo, mas daqui a pouco eu estou de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí